Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro A real tragédia da vida é quando os homens tem medo da luz Essa frase foi dita pelo filósofo Platão e até que se encaixa bem com o habito Eu decidi falar sobre ele nesse vídeo porque sinceramente acho que não sou o único que considero o habito muito importante na história E que quando vê esse encerramento, sabe o peso dos sentimentos dele, a ponto de se sentir mal pelo vilão O quanto você é capaz de sentir, muito, pouco ou quase nada O que você era capaz de sentir, aposto que muito ou quase tudo O quanto se doou pro mundo e pras pessoas sem pedir nada em troca O habito se doou bastante pras pessoas, ele era alguém com sonhos, amor Alguém que com o que tinha, com quem tinha, era de certo modo alegre E ele sempre pensava que devia ser forte, para proteger a todos Aposto que todo mundo lembra da frase dita pro Kakashi Talvez no mundo ninja, quem quebre as regras seja ridicularizado Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos É ainda pior E lá está você, forte, motivado, esperançoso e bang As luzes se apagam e sua vez de atuar no palco é destruída por completo Você cai muito fundo no poço E talvez quando levantar disso, você não estará inteiro É isso que acontece quando a gente cai É isso que acontece com o habito Sonhos se perdem e você insiste Você não está errado, então se apega no que ainda tem Se fortifica Não dá ouvidos a quem fala que não adianta persistir naquilo Então lá está você, de pé novamente Com curativos na alma Mas você está lá de novo, esperando sua hora pra brilhar E quando a hora chega Quando você acha que as luzes não vão se apagar novamente Elas simplesmente fazem o contrário E você cai de novo Mais fundo ainda Só que dessa vez Você percebe que o real fundo Nunca chega Porque você perdeu seu amor E com ele tudo se foi Albito perdeu seu amor Seu esperança Seus sonhos O corte é tão fundo e dói tanto Que você nem liga mais Só tem raiva, ódio e tristeza E no fim Só resta sua descrença no mundo Onde estou? O que no mundo? O que é esse lugar? Albito então se torna o Tihamadara E se pensar bem A gente também se torna o Tihamadara Afinal Não somos os mesmos de antes Talvez não sejamos os mesmos amanhã Lembra da frase do começo? Podemos facilmente perdoar uma criança Que tem medo do escuro A real tragédia da vida É quando os homens têm medo da luz Albito não é mais uma criança E sua dor Não o deixa enxergar a luz E assim nos sentimos Assim ficamos Assim Albito fica Trocando as faces Alterando as máscaras Na busca da paz De encontrar o amor novamente Na fase da quarta guerra É quando percebemos O quanto a dor vai além da imaginação E do quanto Albito foi capaz de fazer Para conseguir amenizá-la Mas o amor nunca quis te ferir Na verdade Você mesmo se feriu sozinho Mesmo não estando sozinho Albito nunca precisou se sentir só Mas sua decisão fez mergulhar até o pescoço nisso Quando criança Ele nunca quis estar nisso Mas no final Alguém estende a mão Para falar que Você não precisa ter medo de Olhar para a luz Albito foi o herói que ele queria ser No final da história Pois só quando abriu os olhos Viu que a luz traria consigo o amor E isso que ele fez Nos ensina algo muito forte Algo que todos nós passamos Ou ainda podemos passar no futuro Às vezes caímos tantas vezes no fundo Que decidimos ficar lá Colocamos a tristeza na mente O ódio no coração E a raiva nas palavras Se tornamos homens Que tem medo da luz Não podemos ser mais crianças Com medo do escuro Afinal A escuridão já está em nós mesmos É como dizem Depois da tempestade Vem o arco-íris Então devemos esperar e torcer Para que a chuva pare Quando passarmos a temer a escuridão Que habita em nossos corações Saberemos ver a luz E encontraremos o amor Não fique no fundo do poço Olhe para a luz Busque o amor da forma certa Às vezes nada vai dar certo Às vezes você vai tentar muito E não vai dar em nada Às vezes você vai se ver cercado por sangue Então é aí que você precisa ser uma criança Com medo do escuro Ao contrário de ser um homem Com medo da luz A vida é muito dura com a gente às vezes Então não deixa que a escuridão tome seu coração À noite acendeu as estrelas Porque tinha medo da própria escuridão Então seja noite e acenda as suas estrelas